Olá, textinhos dourados! Tudo bom com vocês? Estamos de volta com vários vídeos cheios de novidades. E ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal e curtir o vídeo também, tá? Assim vocês ficam por dentro de todas as novidades que a gente coloca por aqui. Hoje vamos falar da trilha. A trilha é esse peixinho rosa aqui, muito popular, muito saboroso e que ó, tem uma particularidade bem legal. Tem sabor de camarão. Há quem diga que é sabor de camarão. E esse tamanho aqui maior, a gente consegue fazer tanto a marinha, somente sem as vísceras, pra fritar, botar na churrasqueira, fazer na grelha, como apelitivo. Ou então, a gente consegue fazer o filé de trilha. Também pode ser temperado, empanado, igual a sardinha. Olha que filézão bonito. Fica sem espinha, sem nada. É muito bom. E ó, essa velhadura você encontra aqui na Peixaria de Gênesis. Vem!